Música Abeni Canto gás que a mim chora só me que sebi Pa que a cuta incomoda se bua já nari Se a flema me que te vivi Se a dura me que te senti Se a trabalha me que te faci Nya camiño wali na sigi Fica ganyota A mi boca na mu derrota Mi estrela kata paga Si nunca hai brilla Kutu du casera no firma Firmi a la nona bingo Goscuta na mu nafengi Música Enquanto Deus cuimu Manamuri tu fadiga Noka kaino talantau Para kinko si dia Noka tabibidi iluso Noka puyaman na cantiga Enquanto fartura kai chiga No namara no bariga Música Sete a ustali Inyagar ganti kufolgo Keris bitu Kunda kinko Mas mintindi Música Pa'kila somestita mati Kau permita de sonho De outro Kikansa na construi Música 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 Música